Voltando pra tua trajetória, início, profissional, quando você passa a ficar fixo no São Paulo e tudo mais, você foi um atleta, ou você é um atleta que pensa a longo prazo? Total. Ou você é um cara que foi tipo, ah, vou fazer assim, assim, assado, eu não quero chegar, eu não tô visualizando seleção ainda, vou fazer aqui e tal, ou você já imaginava? Não, já imaginava isso. Você ficou firme no profissional já, seleção brasileira? É, tudo na minha vida, tudo na minha vida eu penso sempre a longo prazo, coisas duradouras, né? E a minha carreira eu sempre quis assim, né? Tipo, pô, eu cheguei no São Paulo, o primeiro objetivo era o quê? Chegar no profissional. Cheguei no profissional, agora eu falei assim, agora o objetivo é o quê? É se manter e conquistar um título. Eu sempre fui muito apegado com isso, eu falei, eu quero conquistar um título com o profissional, cara. Era a minha vontade, era o meu desejo, porque eu conquistei muitas coisas na base e eu falei, eu preciso conquistar um título com o profissional de São Paulo. Pô, com o Rogério, com os caras feras que tem aqui, ver o Morão Bilotado, colocar meu quadro na parede. Eu tinha essa frase na minha cabeça, eu preciso colocar meu quadro na parede da Barra Funda. Eu morei, acho que três ou quatro meses, lá na Barra Funda. E eu passava todos os dias, às vezes sozinho, porque todo mundo ia pra casa e só eu morando ali, passava ali nos corredores e via os quadros dos campeões, eu falava assim, eu preciso colocar um quadro aqui, eu preciso colocar um quadro meu aqui. E aí, quando... Que legal, mano. E eu pensava, eu falava assim, caramba... E no primeiro ano já chegou a proposta da Europa, né? Chegaram algumas propostas e eu falava assim, cara, não tá na hora ainda. Vai dar bastante dinheiro pro São Paulo, mas a torcida, cara, pra eu ficar marcado e tal, eu preciso deixar um título aqui, né? E aí, quando chegou a proposta do... Aí, quando chegou depois de dois anos e meio no profissional, dois anos, né? Eu saí depois de seis meses. Doze, né? Foi em doze. Foi em 2012. Meio de 2012, que eu tava nas Olimpíadas com a seleção em Londres, e aí veio a proposta da Inter de Milão, Munster, e aos 45, nos acréscimos já, veio o PSG. E aí, eu fiquei nessa... Aí, a Inter de Milão tava mais fraca na proposta de tudo, né? Financeiro, tudo. E aí, o Munster tava muito forte. O Munster tava muito forte. Não igual a do PSG. Não igual a do PSG. O City ou o United? É, o United. E aí, tava... Eu conversei com os caras e tudo, que era gente, quer você, assim, assim, assado e tal, projeto top. Só que aí, depois, chegou o Leonardo, com a proposta maior financeiramente. Sim. E aí, eu fiquei nessa dúvida. Falei, caramba, e agora, pra onde que eu vou, tal? E aí, eu falei com os meus pais assim, e aí, pra onde a gente vai? Aí, meus pais falaram assim, filho, a gente vai estar com você onde você decidir. Mas tem coisas que... É você que tem que decidir. É a sua carreira, é a sua vida, é você que vai jogar, é você que vai entrar em campo. E aí, eu parei pra pensar, refletir e tal. Aí, eu já tinha... Eu já conhecia... Isso pegou bastante. Eu já conhecia Manchester, né? Porque eu disputei a Copa Nike com a base de São Paulo. Foi lá em Manchester. E a cidade fria, pequena e tudo. E no Paris Saint-Germain, chegando várias estrelas. Cidade top. E muitos brasileiros. E a proposta ainda melhor financeiramente, eu falei assim, caramba, vamos pra Paris. Antes de tudo isso, perdão, te interromper. Antes de tudo isso acontecer, você tinha um mercado que você gostaria de jogar? Porque eu, por exemplo, quando veio Itália, veio um monte de coisa, mas eu falei, puxa, o espanhol é da hora, eu quero jogar no espanhol. Você tinha isso na tua cabeça ou você falava assim, não, é o que vier e a gente vai estudar? Não tinha muito isso, não tinha muito isso. É claro que, pô, moleque, você quer Real Madrid, Barcelona, as potências, né? Então, você sempre pensa primeiramente nisso. Mas eu não tinha muito disso, não. E eu pensava muito no momento ali, né? No projeto também, que é o mais importante, né? Projeto de carreira. E aí, o Leonardo, na época que estava no PSG, ele apresentou um projeto muito bacana com um time que ia ser uma estrela. E na época também, o Paris, até hoje, né? É ali, está sempre ali nos favoritos e sempre os mais falados, né? Então, assim, falei, cara, vamos para Paris. Cidade melhor, tem muitos brasileiros lá que vão me ajudar na adaptação e a proposta financeiramente melhor também, vamos para Paris. Para quem não lembra, 43 milhões de euros. É que hoje, não era essa cotação, né? Na cotação de hoje ia dar mais ainda. Meu Deus do céu, a cotação de hoje ia dar uns 300 pau quase. Gostosinha, né? Mas na época já foi mais de 100 milhões de reais. E aí, você ultrapassou o nosso colega aqui, né? Eu fui por 32 dólares. Até então, detinha a maior venda. Eu fui em 98, né? Final do Paulista de 98. A gente ganhou o Paulista de 98. Nem tinha euro ainda, né? Nem tinha euro ainda. Não, não. A moeda do futebol era o dólar. E aí, eu fui para o Betis por 32. Mais ou menos, a trajetória também parecida no sentido de aparecer algumas outras propostas. Itália, enfim, Inglaterra e tal. E o Betis apareceu de último momento. Eu tinha uma do... O clube tinha uma do Barcelona. E aí, foi o mesmo caminho. Eu falei, pai, mãe, putz, e aí, tal, não sei o quê. No meu caso, Lucas, eu pensei... Claro, muito claro. Eu tenho isso até hoje na minha cabeça. Que foi a independência da minha família. Também tem isso, claro. Eu pensei muito nisso. Eu falei, meu, agora é a independência da minha família. É claro. O que vai vir depois, eu não sei. Mas é agora a independência da minha família. Exato. Porque, assim, não tem como não pensar nisso também, né? Porque o meu contrato com o São Paulo, na época, já estava ganhando bastante dinheiro e tudo. Mas não dá para mudar a vida da família ainda. Aí, vocês veem uma proposta dessa na mesa. Num time top, com... Pô, cidade top, com várias estrelas e vários brasileiros. Eu falei, se fosse para o Manchester também, ia ganhar bastante dinheiro e tudo. Mas o que pesou mais ali foi os brasileiros e a cidade.